Música Tá faltando pouca coisa pra mim terminar de reformar o lugar onde o SCP-096 fugiu Eu e o Paulinho colheu todas as digitais aqui e não achou nada sobre o 096 Cara, cadê meu cartãozinho? Tudo bem? Vamos ver se a porta tá funcionando normal Aí, tudo bem, tá tudo tranquilo aqui agora E essa parte onde tava o SCP está pronta de novo E a gente, quando encontrar ele, vou poder trazer ele pra cá E ele vai poder ficar preso aqui E eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que reforçar essa porta Porque quando a gente trazer, a gente não pode deixar ele nessa porta Porque ele conseguiu quebrar ela Mas eu acabei de lembrar uma coisa Eu tenho que ver se o Paulinho terminou de fazer a pesquisa Daquele SCP, o urso estranho que a gente pegou E trouxe pra cá Paulinho Paulinho Cadê você? Paulinho Ô, ô Gustavo, eu já tava lá te entregar Ah, você terminou? Conseguiu terminar de fazer a pesquisa? Ah, consegui, rapaz Olha aqui, eu vou jogar aqui pra você Pega aí e depois eu tenho que te falar uma coisinha, tá? É, tudo bem, depois você me fala, Paulinho Que eu quero muito saber sobre esse SCP, cara Vamos aproveitar? Cadê você? Vamos descer lá perto que a gente já lê E a gente já dá uma olhada E eu queria fazer uma pergunta pra você também Você não conseguiu Achar mais nada Sobre o SCP-173, não? Então, é... Eu tava pesquisando também, né? Aproveitei esse tempinho E pelo que eu procurei, nada Nada Não encontrei nada Ele tá aqui ainda Meu Deus É perigoso É estranho esse SCP Quando a gente vira Ele quer atacar a gente, Paulinho A gente tem que fazer uma pesquisa E descobrir o que faz pra gente Fazer pra ele parar De querer atacar a gente toda hora Ele fica bonzinho Porque olha isso Ele quer atacar a gente toda hora Eu não entendo Não dá pra entender esse SCP Mas tudo bem, Paulinho Vou ler aqui o que você encontrou O SCP-1048 É um urso de pelúcia De porte pequeno Assassino Que isso, velho Por isso que ele fica Batendo na gente toda hora Pode ser isso Existe um Que é o mais perigoso Feito de orelhas humanas Se encontrar o mate Peraí, Paulinho Paulinho Oi Esse urso de orelhas humanas Você conseguiu ver uma foto dele Quando tava pesquisando? Então Eu acho que é o que a gente pegou Meu Deus Meu Deus do céu, Paulinho Paulinho, a gente trouxe um urso de pelúcia Assassino, Paulinho Tá falando Se encontrar o mate Então aqueles que tão lá na fundação Tá todo parado A gente tem que matar todos eles, Paulinho É, exatamente Aqui, ó Mas tem um porém Não falou Como que a gente mata eles Agora como que a gente vai fazer Será que essa arma aqui não funciona? Eu não sei, Paulinho Eu não sei Eu só sei que eu tô com medo Você tem certeza que é esse aqui É aquele urso feito de orelhas humanas Que é o mais perigoso que tá escrito aqui? Bom Pelo que eu tava vendo lá As imagens dele É idêntico com isso aqui, meu parceiro Tinha sangue nele, então Meu Deus, Paulinho Meu Deus, calma Eu vou entrar aqui mais uma vez Deixa eu ver aqui Eu vou entrar aqui Calma Olha isso Ele vem querer atacar a gente Deixa eu só ver um negócio Paulinho Eu acho que vai ter um momento Que a gente vai ter que matar isso aqui, Paulinho Olha isso Tá, ó Eu tô vendo Ai! Ah, vai ter mesmo Vai ter mesmo Matei Matei ele Matei ele Meu Deus Paulinho A gente vai ter que ir lá na fundação depois E mata todos aqueles SCP que tá lá, Paulinho Essa jaula aqui não serve pra eles Eles são super, hiper, mega perigosos, velho Caraca, velho Meu Deus Meu Deus do céu, Paulinho Eu tô muito com medo agora Não sei o que fazer Mas, antes de tudo A gente ir lá e tudo Eu só quero saber uma coisa O que que você quer falar pra mim, Paulinho? Você falou que tinha uma coisa pra falar, cara É o momento certo Ah, é? Nossa, eu já até esqueci daqui É o seguinte Meu Deus É, eu vi numa reportagem Falando que parece que um novo SCP, né? Acho que até o nosso, 0,95 Ele invadiu o laboratório É 96, Bista É, 96 É, é que eu pensei em 95 É, quase igual, tô ligado Mas ele invadiu uma fundação, Paulinho Não tem mais relatos, mais nada Só falou isso que Algum SCP invadiu uma fundação e pronto Exatamente, exatamente Meu Deus, Paulinho Meu Deus do céu, Paulinho Agora o que fazer, cara? Mas você tem as coordenadas? Você sabe onde é? Ou a gente vai ter que ir por aí procurar? Então, no jornal Eles deixaram a localização Pra quem queria ir lá ver Pra conhecer e tudo mais Só que Não sei, Gustavo Será que a gente deve ir lá? Paulinho, agora eu não sei Paulinho, porque imagina a gente for lá E a galera descobre Que a gente é quem tá estudando SCP Vão querer fazer muitas pesquisas Vão querer perguntar muita coisa Mas... E se a gente fosse em a roupa? Normal, como se fosse uma pessoa interessada É, Paulinho Mas se a gente for A gente pode correr risco A única coisa que eu vou levar então, Paulinho Vai ser essa arma super aqui Vamos guardar todas essas coisas aqui, então Calma, tudo bem Vou guardar tudo aqui Picareta e tudo mais As coisas importantes Conseguiu ouvir mais uma SCP? Hum, pela... É, não consegui não Não tenho sorte pra isso Na verdade eu acho que veio Olha lá esse naniquinho aqui Não, Nanico! Ai, ele tá saindo! Meu Deus do céu Pega o Nanico, pega o Nanico, pega o Nanico Calma, calma Consegui pegar Sai Entra, passa, passa você Oh meu Deus do céu Calma Foi Um, dois, três E... Fechei Pronto Quase que você deixou ele sair, Paulinho Meu Deus do céu, calma Vou guardar o livro aqui Desse SCP-1048 E vou guardar também Todas essas roupas aqui Perigosas que a gente tem E a gente vai correr perigo Paulinho de ir pra lá, velho Eu tô levando só a arma aqui Mas tá guardadinha aqui comigo Pra ficar tranquilo Pode ter certeza, eu nem vou levar a arma Eu só vou levar essa arma gravitacional Então vamos aproveitar, vamos lá Vamos ver se é o 096 que passou por lá mesmo, Paulinho Paulinho, você tem certeza que esse aqui é o local, velho? Tá cheio de coisa interditada ali, muito estranho Então, pelo que tá falando exatamente nesse local É o laboratório Só que, bom, tá interditado pelo que eu tô vendo aqui Eu tô vendo, tá muito interditado Tá tipo, muito estranho Tem até uma luz aqui É lava ali, Paulinho É lava, aqui eles estavam Coisas relacionadas à lava também Meu Deus, você tava explorando muito Mas, ó, Paulinho, tá cheio de coisa falando pra gente não entrar E a parte boa é que a gente chegou à noite Não tem ninguém, filho Não tem ninguém Não tem repórter, não tem nada Eles só trancaram aqui e foram embora Mas, cara, eu tô com medo de entrar Tá muito estranho Ó, Gustavão A gente não é vândalo Então, a gente faz de conta que a gente tem autorização É Somos da polícia aqui e podemos entrar Mas como que a gente vai quebrar ali pra passar? É... não pensei nisso Ah, usa a tua arma Calma Ah, tem um lugar ali que tá aberto ali do lado, Paulinho Tem também? É verdade Nossa, mas que adiantou eles fechar aqui, não? Eles fecharam aqui pra mostrar que não é pra entrar, né, Paulinho? Não vai ter dois idiotas que vão querer entrar igual nós Tá em dois lugares É, tá aberto Calma, vamos entrar Que isso, Paulinho? Cheio de tubulação passando embaixo, olha Tá vendo? Que coisa estranha Tá tudo aberto, Paulinho Parece mesmo que... Tá, vamos aproveitar que não tem ninguém aqui Pra garantir, né? Já, já fica a karma na mão Que eu tô só com a karma gravitacional aqui, Paulinho Pelo jeito, passou alguém aqui mesmo Real Meu Deus, que estranho, velho Que bizarro, Paulinho Nossa, tá tudo quebrado Nossa, muito grande aqui, cara Olha isso Calma, vamos olhar aqui Vamos ver se não tem ninguém Pera SCP-002 Calma Hum, outro estudo de SCP Outro SCP aqui Vamos ver Tem mais coisas guardadas aqui Tem uns blocos guardados aqui Vamos pegar tudo Eita, eu acho que o SCP que tava aqui fugiu Será? Ué, não tem nada de SCP aqui? Eu não sei, Paulinho Eu tô pegando tudo que tinha aqui Ah, não sei se foi aquele porquinho ali Tem uns blocos estranhos aqui, ó Selling Um bloco de grade E um bloco de metal Super, hiper, mega Poderoso Meu Deus Será que o SCP é aquele porquinho? Então, eu acho que é o porquinho Eu não sei, tá estranho Ou ele tá subindo essa escadaria Calma Peguei o porquinho aqui Vamos ver Pelo jeito não, porquinho Que ele não tá fazendo mal a ninguém Ah, vai saber Vai saber É, não sei Mas tem essa construção gigante aqui, Paulinho Tem uma porta ali, ó Dá pra gente entrar e ver o que que tem Então, dá pra Eu acho que é aqui subindo aqui, né É, vamos ver Então cuidado, gente Não sei qual que é esse SCP Ah, a gente não sabe nem se isso é SCP Isso aqui pode ser uma... Paulinho, vocês foram pensar Que isso aqui pode ser uma máquina Que estuda SCP? Ou uma máquina do tempo Hum Ó, cuidado pra você não cair aqui Pode ser, Paulinho Pode ser isso Que isso, velho Tem umas coisas estranhas Tem umas gosmas Olha Que isso Calma Não quebra Que coisa estranha, velho Eu acho que ele deve estar aqui dentro, não? Ah, pode estar, Paulinho Não sei, não sei Não sei, Paulinho A gente não entende Calma Tudo bem aqui Calma Tem a porta aberta Eita, cheio de gosma aqui, velho Que isso O que que é isso? Aí Paulinho Eita, isso aqui vai SCP? Eu não sei Eu só sei que caiu uma folha da minha mão E isso daqui engoliu Credo, velho Credo Paulinho, o que que isso faz, velho? Tá, você tá com a coisa aí, né? Tô Eu tô com a minha irmã Você consegue me pegar de volta? Será que se eu cair aqui? Acho que não, Paulinho Ai, meu Deus do céu Então eu vou tentar Calma Tem esse... Vire em mim, vire em mim Calma Ai Que isso? Ai Isso aqui me morde Ele te morde, Paulinho Coloca de novo Calma É, meu Deus Deu muito dano Paulinho Ai, jogou Meu Deus Calma 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 Deixa eu conseguir aqui tirar Paulinho O que que é isso, cara? O que que é isso, meu irmão? Vou sentar naquele sofá Calma Calma A gente precisa Tudo bem Oi Oi É perigoso Calma O que que é isso aqui? Ai Cuidado Paulinho Paulinho Paulinho, me puxa Me puxa Paulinho Meu Deus Eu caí aqui embaixo, velho Isso tentou me engolir Nossa, só acho que tava quebrado Meu Deus Tava quebrado aqui, Paulinho Calma Eu vou subir aí de novo Olha, descobri uma coisa Meu Deus Que susto que eu passei, Paulinho Que perigoso é isso, cara? O que que é... Paulinho, eu não entendo O que que é isso? Isso aqui É uma gosma Que quer engolir a gente Não dá pra entender Parece um órgão humano É, parece um órgão humano Olha, olha Eu consigo subir aqui em cima Sem... Sentar Calma Não tinha esse móvel aí Tinha sim Paulinho É... Não, não Só tinha o sofá Só tinha o sofá, Paulinho Tá, mas eu... Ninho O que aconteceu? Eu não sei Não foi eu que coloquei Eu não tava conseguindo levar isso aí Ô, Paulinho Não foi ninguém que colocou Calma A gente não... Deixa eu ver A gente não consegue pegar nada Que tem aqui dentro, Paulinho Olha isso É, eu tô percebendo Meu Deus, velho Eu não consigo pegar nada Como que o SCP-096 passou aqui? Eu acho que ele não passou Eu tenho quase certeza Será que foi ele? Calma Ah Meu Deus Mais uma coisa foi engolida Calma Deixa eu ver se essa bateria Ele engole também Ó Não engoliu Engoliu sim Engoliu sim Meu Deus Meu Deus Caraca Paulinho O que é isso? Que bicho estranho é esse? Será que isso aqui é realmente um SCP? Eu não consigo entender o que é isso E já tá até amanhecendo, Paulinho É perigoso Provavelmente alguém vai vir aqui Mas isso tá parecendo um cérebro Tá parecendo, sei lá Um megamente Não engoliu não O quê? Não engoliu a bateria Não? Não Ai Ela tá aqui ainda Olha lá Cadê? Eu não tô vendo ela O que eu tô olhando? Ela tá tentando sair Tá vendo? Eu tô vendo Calma, deixa eu ver se eu pego ela Não é que ela tá tentando sair Ela não consegue Mas tá recusando Tá recusando a bateria Meu Deus Deixa eu jogar esse papel Eita O papel Eu vou embora O papel Ele engoliu A bateria Ele não quer Meu Deus, Paulinho Eu acho que tá bom A gente ir embora Eita O quê? Eu acho que adicionou Outra coisa aqui O quê? Ai Aqui Só tinha Duas poltronas, né? Adicionou mais uma poltrona Não é possível Pera Calma Deixa eu jogar mais um papel Calma Vamos ver Se vai acrescentar mais alguma coisa Nada Nada agora Velho O que que... Paulinho Deixa eu te buscar aqui É melhor Calma Vamos embora daqui, Paulinho Porque tá amanhecendo A gente tem que fazer uma pesquisa A gente sabe que é SCP-002 A gente vai ter que pesquisar Pra saber o que que é Se o SCP é realmente isso daqui Ou se é aquele porquinho maligno Que tá ali embaixo Eu não sei o que que é Eu só sei que isso é muito perigoso Paulinho E isso tentou me engolir Tentou me matar, velho Você tem noção disso? Não, eu vi Eu não ia conseguir te ajudar Você viu, né? Eu percebi Vamos levar isso aqui embora, Paulinho Que isso aqui vai ser importante Pra gente fazer pesquisa E saber o que realmente é SCP Velho A gente vai ter que estudar muito, Paulinho Vamos embora Antes que alguém chegue aqui Vamos voltar pro nosso laboratório